A sua falsidade já chegou ao fim Se ouvisse os meus conselhos, você não andava assim No estado em que há encontro, tem um desgosto profundo Sem ter um lar, um carinho, um amigo, você é demais no mundo Você não deve queixar-se de ser tão infeliz Conselhos bons eu lhe dei e você não quis Você mesma procurou seu sofrimento E quem é demais no mundo está no volto do esquecimento E quem é demais no mundo está no volto do esquecimento Você não deve queixar-se de ser tão infeliz Conselhos bons eu lhe dei e você não quis Você mesma procurou seu sofrimento E quem é demais no mundo está no volto do esquecimento Você não deve queixar-se de ser tão infeliz Você não deve queixar-se de ser tão infeliz